Esse foi um dos knockouts mais assustadores do UFC. Em maio de 2022, no UFC 274, Michael Chandler faria uma das principais lutas da noite contra o notório Tony Ferguson, ex-campeão interino dos leves. E a expectativa da luta estava bem alta, porque os dois atletas são muito queridos e são conhecidos por entregarem lutas muito empolgantes. E a luta começou com o Tony Ferguson vencendo, conseguindo dar um knockdown em Michael Chandler no primeiro round. Mas no segundo round, Chandler teve um retorno brutal, desferindo um chute frontal devastador que apagou o bicho papão. Todos ficaram em choque com esse knockout, e Ferguson continuou apagado no chão durante um longo período de tempo. Michael Chandler conseguiu a maior vitória da sua carreira, e esse é considerado o melhor chute frontal da história do UFC. Já o Tony Ferguson, que já estava enfrentando uma má fase, afundou ainda mais na carreira depois dessa derrota.